Hi there, students! How are you doing? Se você está nesse canal é porque você quer aprender inglês de forma simples. Então, seja bem-vindo no nosso canal, Teacher's Law Day. Já de antemão, quero agradecer a todos que têm colocado aí perguntas, que têm pedido mais informações, tem alguns alunos que já têm um conhecimento um pouco mais avançado de inglês, mas está aproveitando essas aulas para fazer revisão. Seja bem-vindo, ok? E você que ainda não se inscreveu, já se inscreve nesse canal, já dá aí o seu like se você gostar. E vamos começar a aula de hoje, que é sobre pronomes possessivos. Lembrando, na aula anterior nós falamos sobre pronomes possessivos adjetivos. Os pronomes possessivos adjetivos que você aprendeu na aula anterior, eles vêm no início e no meio da sentença e servem para indicar posse. Ou seja, os pronomes que nós vamos estudar, então, são Minha, yours, his, hers, its, ours, yours, its, ours, yours, its, theirs. Meu, seu, sua, dele, dela, dele ou dela para coisas, ours, yours e theirs. A diferença dos pronomes possessivos adjetivos que nós aprendemos na matéria anterior é que os pronomes possessivos adjetivos vinham na frente e no meio. Esse daqui vem no final da sentença, pelo menos na maioria das vezes, tá bom? Mas o significado você viu que é o mesmo. Por exemplo, this is my, sorry, errei, this car, errei, car, is mine. Agora sim. Eu mesmo já ia confundir. That house is yours, his, those, those bags. Esse carro é meu, aquela casa é sua. Estes, melhor, estas bolsas são dele. Vamos concluir com o dela. O que pode ser dela, então? A, ou seja, the white house is hers, ou seja, a. A casa branca é dela. Não é fácil? É fácil. Se você aproveitar essas ideias, observe que eu estou usando um vocabulário bem básico, simples, para ficar próximo do português. Vai trabalhando com o vocabulário que você conhece, vai acrescentando os pronomes possessivos e na próxima aula tem mais, ok? A, ou seja, o que você conhece? A, ou seja, o que você conhece? A, ou seja, o que você conhece? A CIDADE NO BRASIL